Se meu povo se arrependa Dos seus caminhos maus Então os ouvirei e os perdoarei Sararei a terra e suas feridas E me levantarei para os defenderem Defenderei o povo que leva o meu nome Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos Se orais uns pelos outros e não por coisas vãs Então os ouvirei e os perdoarei Sararei a terra e suas feridas E me levantarei para os defenderem Defenderei o povo que leva o meu nome Então me lembrarei Das minhas promessas Ouvirei as preces E sararei a terra O seguirei de novo Ainda nesse tempo Ouvirei as preces Ouvirei as preces Ouvirei as preces Então os ouvirei e os perdoarei E os perdoarei Sararei a terra e suas feridas Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Para os defender Defenderei o povo que leva o meu nome Então me lembrarei Das minhas promessas Ouvirei as preces E sararei a terra O seguirei de novo Ainda nesse tempo Como um só povo Que pede o meu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém